Olá, meninas e meninas, eu tô com vocês, é que sim, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que que eu renovei no material escolar, o que que eu comprei no material escolar, o que que foi renovar, se eu precisei comprar e tal, mas bora lá então, gente, ontem eu não vou ter postado o vídeo, sim, eu não postei, por causa que eu fui gravar, só que eu tava de noite, de noite não fica bom, então bora lá então, né, deixa eu ver a mochila, eu já coloquei na mochila, eu já organitei, já ajeitei, já tudo, pra, né, e tal, então beleza, essa é a mochila, tá, gente, que vai continuar comigo ainda, tá, beleza, vai continuar comigo ainda, aqui, gente, tem esse bolsinho aqui, ó, que eu coloquei lencinho e coloquei o detalhe labial meu, tá, gente, até quando isso, né, depois põe o chá, põe o cigarro, aqui do lado, gente, tá minha garrafinha, tá, que a outra, ela quebrou, essa aqui que eu tinha minha, gente, ela quebrou bem aqui, ó, ó, aqui ela quebrou e ela também rachou aqui, ó, tá, essa garrafinha eu amo demais ela, só que problema que ela quebrou, vou ver se eu consigo arrumar ela, tá, mas bora lá, aqui do lado tem nada também, e vamos lá então, bem rapidíssimo pra vocês, abrindo aqui, gente, tá, ela é assim, beleza, aqui dentro tá tudo aqui as coisas, já, tá, já pus, já agonizei aqui dentro, tá, então bora lá então, aqui é do, vou continuar, nem mostrou, já nem tirei, na verdade, pra lavar nada, tá, é os lápis de cor, tá, então vou deixar aqui mesmo, jeito que tava e tal, nem mexi, tá, é, aqui a minha régua nova, sim, essa aqui, ela é aquela assim de, torcer tudo, então eu comprei essa aqui, porque a outra tá toda quebrada aqui, toda quebrada assim, então eu comprei essa aqui, ela é assim, ó, tipo, meio que, meio que roxinha, meio que vinho, mais ou menos, rosinha, é, agora vamos pro estojo, no estojo a gente coloca esse chaveirinho, que tem que lavar ainda, na verdade, esse chaveirinho aqui, ó, que ele é assim, ó, que ele é assim, de unicórnio, tudo bem, gente, tá, e abrindo ele, gente, o que que eu fiz, gente, eu comprei as coisinhas, tá, que eu precisava, uma das coisas, gente, é corretivo, tá, eu comprei, quem lembra, quem lembra, eu, o outro já tava lá, tudo elástico e tal, tava bom e tal, então esse aqui, ó, em fita, que caiu meu sojo agora, esse aqui, em fita, que ele é acrílico, ele tem 6 metros, tá, eu comprei ele, comprei também gente, lápis, como eu não quero dar lapiseira mais, só que tem ainda grafite, tá, gente, esse lápis assim, ó, tá, e comprei também um apontador já, tá, gente, ó, ele é de globo, tá, e ele é assim, tá, ok, esse é apontador, aquilo ele fica de pezinho também na mesinha, tá, é, então vai dar um globinho, beleza, outra coisa que eu comprei também, gente, foi cola, tá, comprei essa cola aqui, ó, de 110 gramas, beleza, e eu acho que é isso mais ou menos, o resto, gente, vai continuar, o resto, o resto, o resto, vai continuar a mesma coisa, tá, gente, como tava, o grafite eu tenho ainda aqui dentro, que é com a minha lapiseira e tal, então, mas eu peguei o lápis, porque quando acaba o grafite eu tenho o meu lápis, tá, e o corretivo eu peguei que acabou, e eu peguei o apontador também, tá, então acho que é isso mesmo, tá, gente, é, os marcadores de texto, é esses aqui que eu tinha pegado, o novo, tava quase acabando, na verdade, as aulas da metade do ano, então eu vou continuar, vou continuar a mesma coisa, tá, gente, a única coisa vai ser isso novo, tá, e agora sim, o meu caderno novo, sim, então bora lá, então. Cai agora, peraí, gente, vou mostrar, agora só tem a minha pasta, tá, gente, de sempre que eu tenho, tá, mas nada disso, tá, esse aqui, gente, vai ser meu caderno novo, tá, gente, vocês tão vendo aqui que tem até os marcadores de página que eu coloquei, sim, coloquei duas matérias aqui dentro, esse aqui é meu caderno novo, ele é assim, desse jeito, e ele é de 10 matérias, tá, gente, tem 200 folhas, e ele é assim, e eu coloquei duas matérias aqui, tá, gente, então bora lá, então. Eu já arrumei, tá, eu já organizei tudo, ele é assim, gente, tá, aqui tem os dias que eu tenho as aulas e tal, e aqui eu coloco todas as minhas réguas, e minhas outras réguas e tal, tá, e papel considerado assim, aí aqui é assim, ó, eu coloquei esse post-it, post-it não, é marcador de página, aqui, tá, e aqui vai ser o quê, gente, vai ser, aqui tá, normal, tal, aqui vai ser física, viu, gente, ó, física, tá bom, e as folhas, gente, assim, as folhas é normalzinho, tá, gente, não tem nada de mais e tal, e aqui, ó, como vocês tão vendo aqui, tem um outro negocinho aqui, gente, né, e aqui, ó, eu deixei cinco, cinco, é, cinco, é, como posso dizer? Cinco matérias pra física, e aqui é português, que tem isso aqui que é de verdinho, tá, também é assim, normal, e aqui é pra ser português, tá, desculpa aí, porque isso aqui é pra ser uma sere, tá, mas eu não consegui fazer muito bem, mas tá ótimo. Aqui é português, eu deixei cinco matérias também pra português, tá, gente, ó, e as folhas é normalzinho e tal, então tem cinco matérias para português, e aqui no final, gente, eu coloquei aqui o calendário, e eu fiz um bagulhinho aqui, gente, pra mim colocar coisa aqui dentro e tal, e etc, tá bom? Então, é mais ou menos isso, meu caderno novo, ele é de dez matérias, é de 200 folhas, e eu coloquei duas matérias, e eu deixei cinco matérias para física e cinco matérias pra português, tá, e fica dez matérias, beleza? Então, ele é assim, ó, bonitinho, aqui ele é branquinho, normalzinho e tal, tá, gente, assim, e é isso, eu comprei, gente, tá, não precisa comprar muito, assim, muita coisa, é, aqui dentro não tem nada mais, Já tem meus, os, meu potinho, minhas coisinhas, e a régua que eu comprei, que ele é, foi esse vídeo que eu adorei, gente, eu quis muito uma régua dessa, nunca achei, agora eu achei, agora eu tenho, tá? Então é isso, gente, esse foi o vídeo, tá, agora eu tô arrumando aqui, é, esse é, agora eu tenho que puxar o vídeo novo, tenho que lavar ainda, mas é, esse é o vídeo, tá, pessoal, esse é o vídeo, é, foi, não foi muita coisa, assim, que eu precisei comprar e tal, Mas, é, tá aqui, ó, limpinha, novinha, de novo, minha garrafinha aqui, beleza, tá, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, desculpa se eu te falo muito rápido, eu vou mostrando muito rápido, tá, gente, porque é quando ele é aqui mesmo, E, então, beleza, então, gente, um, um beijo, desculpa essa, essa cara aqui de, acabei de acordar, mas, ok, gente, valeu, espero que vocês gostaram, gente, se vocês gostaram, o que eu não gostei, comenta aqui embaixo aí, tá, que vídeo vocês querem também e tal, talvez eu faça algum vídeo aí, tá, então, beleza, então, um beijo, um abraço e valeu! E aí